A instituição família está a degradar-se ao longo do tempo. Muitos já não acreditam no casamento para toda a vida e são muitas as crianças que crescem no lar de brigas e com ausência, já seja do pai ou da mãe. A Joana foi afetada gravemente por esta situação e cresceu com mágoa dos próprios pais. Vamos acompanhar o seu caso verídico? Prepare um copo com água, porque logo a seguir intercederemos por si e pelos seus. A minha vida, quando esqueci o centro de ajuda, era completamente destruída. Criei uma mágoa do meu pai, da minha mãe, debati nas minhas irmãs. Tenho pesadelos durante a noite, havia vultos, ouvia vozes. Depois isso gerou problemas na escola, porque as minhas notas começaram a descer. Cheguei ao ponto de pensar em suicídio. Cheguei ao centro de ajuda através dos meus pais, porque já estava a passar por graves problemas e já não havia solução. Comecei a ver uma mudança, uma transformação na minha vida. Já não ouço vozes, já não vejo vultos. Sou uma nova opção, uma triura e já não sou vazia, sou preenchida. Já não sinto tristeza, agora sou alegria. Parabéns, Joana. Observe que as crianças absorvem tudo o que se passa ao seu redor. E se você está a passar por problemas com os seus filhos, não excite em procurar ajuda. Nós estamos de portas abertas para o receber e não necessita de pagar absolutamente nada. A única coisa que você deve trazer consigo é a sua fé e a sua sinceridade, pois nós podemos lhe ajudar. Nesta sexta-feira, vá ao centro de ajuda mais próximo de si e você será ajudado, orientado de forma devida para superar os seus problemas, por mais graves que sejam. Agora é momento de oração. Vamos falar com Deus. Em o nome do Senhor Jesus, eu peço, Deus, que o Senhor ouça a minha oração e consagre esta água, para que a mesma seja um instrumento nas tuas mãos a remover a mágo, o rancor, como também os vices e o nervosismo que tem separado casais, pais e filhos. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu peço pela união de todas as famílias. Beba, participemos juntos. Que por meio desta oração, todo o mal saia da sua mente e do seu coração. E que a paz, o amor, entre na sua vida e no seu lar. E você que crê, diga, eu creio. Nesta sexta-feira, então, o trabalho forte de libertação em todos os centros de ajuda em seu favor. Não desista da sua felicidade. Não desista da sua vida.